Fala galera, aqui quem fala aí, Yoshi10 E hoje família, vamos pra mais um motovlogzinho raiz Hoje é a primeira vez que tô gravando aqui No dia do meu trabalho, como vocês tão vendo eu trabalho na cinquentinha, ok? Aqui na minha mão galera, tá uma consulta que estou indo deixar agora Consulta não, um exame né? Exame E vamos procurar paciente né? Primeiramente Não estranha um rio galera, que tão abrindo aqui, entendeu? Tão cavando ele, deixando ele mais largo Ó, tão abrindo ali ó, fazendo a limpeza E hoje quero falar família, da passagem de Marcelo Fernandes aqui pelo Rio Grande do Norte Galera, vá que venham já viu? Pronto família, consulta devidamente entregue né? Exame no caso, consulta que é exame E vamos embora Agora eu vou para a barreira sanitária galera Vou pra barreira sanitária lá da barragem, que lá Pra poder receber os barcos né? Que chegam no município E voltando a falar né? Tá falando sobre a passagem de Marcelo Fernandes Do canal Vem na Garupa aqui pelo Rio Grande do Norte Tá, aí alguém deve estar curioso Quem é Marcelo Fernandes? Vou deixar o linkzinho dele do canal galera Aqui em cima Ok? No card Mas já vou adiantando Ele é a pessoa Que é referência pra muitas pessoas Que fazem viagem de moto E vocês sabem que curte essa ideia Assim como eu, entendeu? E muitos outros Então ele foi Ele é a referência A uma das últimas viagens de moto Que ele fez Ele fez claro Fez lá pelo Rio Grande do Sul né? Mas uma das últimas viagens Grande viagens que ele fez Foi Brasil de Leste Oeste Ele é lá de Toledo no Paraná E Ele subiu pra Centro de Uma Pessoa Lá se encontrou com Edson Paz 88 E lá ele seguiu pela Transamazônica Cobrindo toda a distância Cobrindo ela de maneira completa Entendeu? De maneira completa De ponta a ponta E Fez isso numa Fazer 150 Fazer 150 Azul Ele apelidou de Linda Guerreira Motozinha muito top Pegou todos aqueles trechos ali Que tem de atoleiro Entendeu? Uma aventura galera Tá toda no canal dele Vale a pena assistir Eu assisti completo Entendeu? Aí depois ele foi na cidade Mais ao extremo Entendeu? Ao extremo Oeste do Brasil Muito legal a aventura Tá toda aí E ele é referência Sabe? De muita galera E nesse momento galera Ele tá fazendo outra viagem Nesse mesmo naipe Só que ainda Maior Ele veio falando né? Lá Lá no canal dele Nas lives O roteiro E realmente é um roteiro Pra quem tem coragem Viu? Ele vai pegar uns trechos Lá na Tocantins eu acho Tocantins não Tocantins não Em Roraima Que É Estrada meio que desconhecida Sabe? Nem no Google Tem marcação Tipo assim O Google Não Não Considera Mas ele achou Essa estrada Claro Pelo próprio Mas vocês estão ligados Por exemplo Que se você botar Aqui onde eu tô Vai aparecer né? A linhazinha Mostrando a rodovia E tal Mas lá não Não aparece linha nenhuma Ele só viu pela foto mesmo Que dá lá Aquela trincheira Sabe? No meio da floresta E ele vai cortar Por esses caminhos Entendeu? Ele criou um caminho Ali meio doido Que vai sair Numa cidadezinha E É muita coragem Viu o que ele tá fazendo E ele passou galera Nesse mês Aqui pelo Rio Grande do Norte Primeiro ele Parou Lá em João Pessoa Mais uma vez Visitou Edson Paz Quando eu soube Que ele tava aqui No Rio Grande do Norte Eu tava lá pro lado Do Cajueiro Não ia dar tempo De eu me encontrar com ele Porém a galera Lá de Mossoró Se encontrou com ele Ele é do Salles Meu brother HD Motoflog Araújo Oficial Também Essa galera Se encontrou com ele Ele é do Salles Recebeu na casa dele E Deram um rolé Lá por Mossoró Logicamente Em meio a esse Nessa recepção Ele até mandou Um salve lá pra mim Vou botar o vídeo Aí abaixo galera O vídeo aí abaixo não O vídeo na sequência Ô Robson Tudo bem Meu nome é Marcelo Fernandes Você está no canal Vem na garupa Cara Um salve pra você Do O seu Robson Do canal Yoshi10 Um abração aí pra você Diretamente aqui De Mossoró Aqui no Rio Grande do Norte Valeu Falou Abraço Sucesso E tchau Tchau Como vocês viram aí Mandou um salve A HD Motovlog Lembrou de mim Por lá E Pra mim Eu me sinto muito Leis Fico muito grato A palavra não quer sair Então vamos substituir a palavra Muito grato Muito feliz Porque É uma pessoa que Meio que Foi minha inspiração Sabe Pra esse lance De viagem Motocicleta Porque Porque Eu já tinha feito Uma viagem De carro E viagem de carro Logicamente o gasto é maior E tal E Tipo Não é toda viagem Que eu iria conseguir viajar Com meus filhos Porque eles estudam Então Tipo Pegar um carro Pra sair só eu e meu esposo O gasto seria muito alto E Fora que carro Não dá tanta liberdade Assim Moto Moto é outro nível Meu amigo É outro nível A sensação é outra E dá muita liberdade Visto família Moto E foi Começando a pesquisar Nessa viagem de moto Que eu Cheguei no canal Dessa galera De Marcelo Fernandes De Edson Paz De Do Alfredo Do Venangaru E assim por diante Até eu chegar na moto Pensar numa moto Tá beleza Vou comprar qual moto Comecei a fazer pesquisa Foi onde cheguei na Facto E hoje eu criei um canal Se baseando Nessas ideias Chegando aqui nesse momento No terminal turístico da barragem Eu amo Guaraíras É galera Eu ia encerrar o vídeo Quando eu tava indo Mas eu me esqueci De algumas coisas Então Vamos fazer essa voltinha aqui Nessa volta É porque o vídeo Ia ficar bem curtinho E eu não podia deixar Galera De mandar meu salve Sabe Pra algumas galeras Algumas galeras aí Novas aí Que vem ajudando o canal Primeiramente Deixar meu salve Pro professor Pro professor Marciel Que ele tem canal No Youtube Ele é aqui De Orgina Velino O canal dele Vem crescendo muito bem Entendeu Mas é um canal Voltado pra galera Da educação Galera aí Se quiser dar um pulinho lá Conhecer Mais voltado pra palestra Curso Entendeu E ele vem me ajudando A crescer Divulgando meu canal Também entrou Uma boa galera aí Do município Aqui no Município Senador Jorginho Avenida Mandar salve E um agradecimento Pra toda essa galera Que vem ajudando o canal A crescer Cada vez mais E Fico feliz Até porque Eu sou o único Motovlogger aqui Do município E Dessa região em si Claro Não posso esquecer Ali de Valdo Do canal Moto Panorama Que ele é da Litibal No caso de Pipa Que é um município Que é vizinho nosso Mas ainda assim Tem uma certa distância E nesse trecho aqui Quem faz motovlog Eu sou o único Até então Que eu conheço Que faz motovlog Nessa região E Fico muito feliz Da galera aí Que vem entrando Vem fortalecendo Claro Não posso me esquecer Da galera aí De fora Marcos Marcos Que ajuda muito Vem divulgando Salve pra você Brother Marcos Que sempre Tá aí nos comentários Ele não comenta Como Marcos Mas Eu sei que é ele Entendeu Ele também tem uma Afecto Eu tô aqui Tô na cinquentinha Mas ele tem uma Afecto Do mesmo estilo Da minha Muito top Botou recentemente Esse protetor Aqui de mão Talvez eu coloque Na minha Assim como eu falei Minha moto Minha facto Eu foquei pra Minha moto em si O projeto dela Era pra fazer Viagem Entendeu De curta Média e longa distância O foco dela é viagem Porque se não fosse pra isso Eu nem precisava Em si de moto Porque Trabalho aqui já Com essa pequenininha Ok No máximo Quando eu saio Pra resolver alguma coisa Em Parnamirim Ou no máximo Natal Isso daí Daria pra eu Fazer de outros meios Sem precisar Comprar uma moto E o foco Da facto Foi Focando pra viagem Que é uma moto Que tem durabilidade Segurança Confiabilidade Entendeu E Marco também tem uma E no meu caso Da minha Também pretendo Botar esse protetor Pretendo botar Os alforges Nela O afastador Junto com Os alforges Pretendo Se possível Talvez botar a bolha A bolha aqui na frente Da facto É deixar ela Um cara de moto Aventureira Estradeira E Não posso me esquecer Também Do meu brother Irmão HD Que foi ele lá Que recebeu Como eu falei No início do vídeo O Grande Marcelo Fernandes Do canal Vem na Garupa O Youtube de referência Da galera que viaja de moto Cara De currículo É Tem nem comparação Né Gente Ainda Somos amadores Perto dele Ele já viajou Muito Já andou Por muitos lugares Ok Vamos indo Vamos indo por aqui Galera Olha a areia Olha a balançada Bom Da start Lá Paraense Ele também é Agente de saúde Igual a mim Beleza Também faz Motovlog E São galeras Que vem ajudando A fortalecer O crescimento Do canal Mandar um salve Também Pra Westerland Westerland Mineiro Salve também Pra ajuda 250 Também mineira É galerinha lá De Minas E tem muita galera Não posso me esquecer Também De Oi Não posso me esquecer Já de Motoca Viçosa Do canal Motoca Viçosa A Ellen Nosso alagoano Também de Alagoas Também Seu Antônio Ranulfo É Tem muita gente Lá de Alagoas Diogo Araújo Tem muita galera Lá de Alagoas Que vem acompanhando O canal Também Pra minha família Né Logicamente Que vem ajudando A fortalecer Meu primo também Que Recentemente Tá de moto nova Tá nesse processo De amaciamento Do motor Pra futuramente Fazermos viagem juntos Beleza Mandando um salve Pra galera Que vem acompanhando Que tem galera Que veio Por causa da Facto Tem galera Que veio Por causa da viagem Mandar um salve Pra Car Se não me engano É assim O link dela Carrá Que é uma paulista Que vem Também Fortalecendo No canal Ajudando Não posso Me esquecer Do salve Pra ela Comenta Comenta Bastante E se eu for Mandar salve Aqui tem muita gente Muita gente Mesmo Que Qualquer dia Desse Eu vou pegar Um papelzinho Sai anotando Os nomes Sei lá Vou lá pro Mirante Para a moto Lá E a gente Nem que a gente Fique lá Meia hora Só mandando salve Que é muita gente Mesmo Beleza Era mais isso Que eu tava Fiquei com isso Na cabeça Sabe E o vídeo Ia finalizar Na ida Da Barreira sanitária Mas Eu falei Não cara Fiquei com isso Na cabeça Na volta Eu Eu dou um jeito Entendeu Vou Vou gravar E na edição Lá Adiciono Que Não posso Me esquecer Dessa galera Que vem Fortalecendo E vem ajudando Cada vez mais O canal Crescer Que a meta Agora É a gente Subir os inscritos Beleza Valeu galera Agora sim Vou ficando Por aqui Valeu Lembrando Quem puder Se inscrever Se inscreve Para ajudar O canal A crescer Deixa o like Ativa o sininho Beleza Comenta aí Embaixo E agora sim Vou ficando Por aqui galera Valeu Falou E Fui galera Valeu Fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri